Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de 5 mil dinheiros. Beleza! Para pagar as prestações, dispõe de no máximo 400 reais mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N segundo a fórmula. E aí nós temos uma fórmula, né? P vai ser 5 mil vezes 1,013 elevado a N vezes, meu Deus, 0,013 dividido por, olha só, 1,013 elevado a N menos 1. Então, está aí a fórmula. Se necessário, olha que lindo, utilize 0,005 como aproximação para logaritmo de 1,013. Então, logaritmo de 1,013 é 0,005. Depois, 2,602 com uma aproximação para logaritmo de 400. E depois, 2,525 com uma aproximação para logaritmo de 335. Que lindo! De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é... Galera, olha só quem chegou o log, brother. Beleza? Gente, eu tenho essa fórmula aqui. A questão já comentou muito bem que a prestação que a pessoa vai pagar, o P, a prestação, é de 400 reais. Então, já coloca 400 reais aqui logo, tá bom? Agora, para você saber o índice, eu tenho que achar esse N. Então, tem uma conta simples demais, olha só isso. 5.000, tem essa conta, gente. Já vou multiplicar algumas coisas aqui para poder te ajudar. Está vendo isso aqui? 5.000 vezes 0,013, eu vou multiplicar, vem no canto comigo, vem no cantinho. 0,013 é 13 sobre 1.000. Porque tem, ó, 1, 2, 3 distos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cortando. 5 vezes 3 é 65. Então, essa multiplicação deu 65. E aqui, ó, 1 vírgula... Não sei por que eu coloquei parênteses, mas deixa quieto. E aqui embaixo, embaixo, 1 vírgula... Vou tirar esse parênteses, coloca 1, tira o outro, né? 0,13 elevado a N menos 1. Essa galerinha aqui, ó, está dividindo, vai passar multiplicando. Vai ficar 400, 400, vezes 1,013 elevado a N, menos 1, vezes 400, menos 400, que é igual a isso aqui, ó. 65 vezes 1,013 elevado a N. Galera, vou fazer o seguinte. Está vendo esse termo? Eu vou jogar ele todinho para o outro lado. 400 vezes 1,013 elevado a N, menos 65 vezes 1,013 elevado a N. Esse 400 passa para o outro lado positivo, tá bom? Repare esses dois termos aqui, ó. Esse termo e esse termo. O que os dois têm em comum? 1,013 elevado a N, que eu vou colocar em evidência. Quando você coloca em evidência, você tira ele da galerinha e escreve aqui, ó, 400 aqui dentro e menos 65, que vai ajudar pra caramba, né? Olha só. Ó, 1,013 elevado a N, 400 menos 65, 335. Ó, galera, olha só como é que as coisas são lindas. 1,013 apareceu, 400 apareceu, 335 apareceu. Você vai fazer o seguinte, você vai enfiar um logaritmo de cada lado. Ah, meu, pode enfiar, sim, pode. Não tem problema, não. Você vai escrever aqui desse lado, ó, log de tudo isso, tá bom? De 1,013 elevado a N vezes 335. E do outro lado, você escreve também o log, tá bom? Depois eu apago isso aqui. Logaritmo de 1,013 elevado a N mais logaritmo de 335, beleza? Vamos lá. Depois, que é igual, logaritmo de 400, 2,602. Em logaritmo, expoente passa pra frente multiplicando, galera. Fica o logaritmo de 1,013. Mais, esse aqui, log de 335, é 2,525. Vamos arrumar a casinha aqui, meu Deus do céu. Ó, N vezes log de 1,013 é 0,005. Esse, brother, aqui vai passar negativo, ó. 2,602 menos 2,525. Vou fazer essa subtração aqui, ó. Vem comigo, segura a onda, fique em casa, estude comigo, fique louco comigo. E, ai, vamos lá. 2,602 menos 2,525. Vamos fazer isso aqui, ó. Pega emprestado, feito louco. 12 menos 5, 7. E ficou 9 menos 2, 7. Ficou 5 menos 5, 0. E aqui, 0. Meu Deus! Vamos lá, galera. Galera, vamos lá. Tá vendo isso aqui? Eu vou colocar em fração. Isso aqui é 5 sobre 1.000. Aqui deu 0,077. Me ajudem. Meu Deus! Ó, 1.000. Vem pra cá multiplicando. Vai andar 1, 2, 3 casas. Vira 7, 7. Aqui, ó. 5 vem dividindo. Sabe o que você faz aqui, ó? Pra dividir por 5? Multiplica o de cima e o de baixo por 2. 77 por 2, 154. 5 por 2 é 10. 15,4 meses. Como tem como ficar 15,4 parcelas, ela vai jogar pra cima. 16 parcelas. 16 prestações aí. Beleza, máquina? Vira, máquina. Vira.